Cara, o que que é isso, velho? Ixi do céu, o que que é isso? Tem algo aqui próximo, o odor tá muito forte, pessoal. O odor está muito forte aqui nesse lugar. Cara, o que que é isso, velho? Ixi do céu, o que que é isso? Tem algo aqui próximo, o odor tá muito forte, pessoal. O odor está muito forte aqui nesse lugar. Cara, o que que é isso, velho? Ixi do céu, o que que é isso? Tem algo aqui próximo, o odor tá muito forte, pessoal. O odor está muito forte aqui nesse lugar. Cara, o que que é isso, velho? Ixi do céu, o que que é isso? Tem algo aqui próximo, o odor tá muito forte, pessoal. O odor está muito forte aqui nesse lugar. Memória sobrenatural. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A minha volta aqui pessoal A primeira vez que eu venho aqui entendeu Fica mais difícil de achar aí. Já tem um tubão ali, tem mais coisa aqui para baixo, não sei se é isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, talvez eu esteja errado aqui, hein? Tudo bem que aqui é uma encruzilhada, mas talvez eu esteja errado aqui, porque... Pelo que eu sei, e segundo o que me mostraram, é lotado mesmo do negócio, entendeu? Estou vendo uma garrafa de... ali, olha. Vamos ver se está aqui em cima algo aqui. Só estou vendo um tubão aqui, olha aí. Se está cheio, tem uns bichos voando em mim aqui. Será que fizeram a remoção aqui, a limpeza do local? Deixa eu perguntar aqui, pessoal, aguenta aí. Oba! Olá, boa noite. Dá licença, Khi, tudo bem? Boa. Deixa eu te falar, me informaram que por aqui tem um lugar que fica cheio de ritual aí, de escarafazes tucunzinho. Ali, olha, você vai pegar reta aí, você vai ver a próxima encruzilhada aí na frente. Ah, é aqui direto? É. Ah, é que eu tinha visto uma garrafona ali? Não, mas é lá na frente. Ah, é lá na frente, faz direto, né? Você vai lá, hoje eu não sei se tem bastante, mas direto eu passo ali e tem bastante garrafa. Tá ok, obrigado, viu? Valeu pela informação, valeu. Falou. Bom, é isso aí, pessoal. Então, tá fazendo um retorno aqui e prosseguindo. Eu dei, ó, a dica ali. Eu tava indo certo, ó. Acabei voltando. Se eu tivesse continuado... Só prosseguir aqui agora, pessoal. Tá vindo certo, hein? Que coisa, mano. O que eu vou falar pra vocês. Nunca vim aqui. Deixa eu desligar a lanterna. Ligar o... Aqui, isso aqui. Aí, ó. Tá vindo certo, porra, caramba. Tá vindo certo, cara. Vim ali atrás, fonte, eu manobrei. Opa, acho que é do lado de cá, hein, pessoal. Mas esse negócio aqui parece mais lixo. Não é possível. Ah, tá difícil, hein? Dizem que o bagulho vive lotado, pessoal. Eles fazem muito mesmo de chegar a ficar lotado, cara. Mas isso aqui parece mais lixo. Ah, eu tenho uns troféu aí. Resto de troféu. Mas parece mais lixo de casa. Cap, rádio. Cadê esse raio desse lugar, cara? Minha nossa. Ah, não. Já venho gravando a estrada toda aí, cara. Vou continuar aí. Se eu achar, eu volto com vocês, cara. Porque isso aqui... Não tá aparecendo nada, não. Não sei que fizeram a limpeza aí, cara. Mas mesmo assim era pra ter outras fitas aqui. Entendeu? Porque pelas fotos que me mandaram, pessoal. Pelas fotos que me enviaram do local falando... Cara, lá é pesado isso aqui, aquilo lá. As fotos que me enviaram do local. Cara, dava pra ver muitos rituais. Cara, um monte de galinha, cara. Tudo morto. Aquele negócio pesado. É isso. Vou continuar aí. Valeu? Bom, pessoal. Eu acho que agora encontrei. Ah, tô vendo bastante garrafa, hein? Ó, já tem aqui no meio aqui. Certo? Deu uns tum-tum ali. Tem bastante coisa aqui, ó. Porque eu não quero filmar. Sabe até uma placa em cima com telefone, uns caramba. Entendeu? Muita garrafa quebrada. Pra cá acho que não tem mais, não. Calma aí. Débora. Calma aí. Tindo? Calma. Calma. Calma ai. Calma. Calma. A CIDADE NO BRASIL 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 ENFIM A CIDADE NO BRASIL 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 pois eu sei que em cada lugarzinho foi feita uma intenção, seja ela para afetar alguém ou para obter algo para alguém, pois neste local a união dos rituais, segundo os moradores ou as pessoas que cruzam ou pessoas que têm propriedades mais próximas, dizem que aqui o bagulho chicote estrala porque de uma hora para outra alota, estou vendo ali os tachos cheios de galinha, os animais, tudo ali, os negócios, fogueira que o pessoal faz e os troços estralando, se um dia eu conseguisse chegar aqui e pegasse o pessoal aqui no tum-tunzinho, no saravá, ia ser top, ia pedir licença e a permissão deles, se poderia filmar eles entrando em contato com esse lado desse mundo espiritual. Bom, enfim, estou aqui repetindo a vocês e espero conseguir algo para vocês, vamos aí com mais um Memória, um Memória Sobrenatural. Bom, enfim, sandei a lanterna de testa e começar aqui, dá uma olhadinha, pois estou vendo que tem garrafas antigas aqui, que há muito tempo estão aqui para o lado de trás, pois outras foram quebradas ou talvez estouraram, dependendo da energia e do que houve aqui ao local, certo? Tem velas retorcidas, outras com sinais até de escrituras, dinheiro jogado aqui, agora que eu estou vendo. Está vendo aí, pessoal? Anéis, vendo o anel aí, certo? Rapaz, tem até que um trocadinho aqui, hein? Rapaz, é de lá em Duro, bicho, ô minha nossa. Mas eu não faço isso não, pessoal, porque isso aqui foi ofertado para algo. Se contar aqui, tem até um trocado aí, certo? Mas enfim, não vou por amor em nada aqui, nada daqui vai vir para mim. Estou simplesmente fazendo uma filmagem, peço licença aqui. Estou vendo ali um... São algumas garrafas, vinho, sangue de boi, velas derretidas, como eu disse aí, como se fosse ali um tridente. Gente, aqui a gente já vê que é um cálice e muitas garrafas de bebidas, ok? Desconheço aqui o lance da fruta, mas parece que tem alguns fios de cabelo ali, ok, pessoal? Também dinheiro cedido aqui à entidade, certo? Velas que foram queimadas, derretidas. Eu não sei de onde tem... Ah, tá. Por mais que lave a calça lá na máquina, lá ainda ficam os carrapichos grudados. É de outro lugar. Aqueles bagulho de pólvora que eu falo para vocês. Rolhas de champanhe, maços de cigarro, ok? Pois aqui parece ser o altar do local. Logo abaixo, muito mais garrafas, talvez com uma enxurrada, veio a descer aqui. Deixa eu ver como é que está a minha lanterna aqui. Bom, tem umas galinhas aí que foram feitos aí os cortes. São também charutos, muitas velas queimadas e muitos vidros de garrafa de pinga inteiros aí, ó. Que eles aqui não baixaram, não. Eu quero contar para vocês, pessoal. Cara, já tem até os verme andando ali naquelas galinhas, cara. Dá para ver os verme andando. Você é louco. Com certeza o contato é obscuro. Quero dizer para vocês, teve uma vez um rapaz que disse assim para mim, isso há muitos anos. Ele falou assim, Ulisses, cara, você não se liga, velho. Uma vez eu entrei num terreiro, mano, eu estou me arrepiando agora, hein, pessoal. Talvez por estar aqui no meio aqui. Mas ainda estou contando para vocês e não tentei nenhuma invocação ou algo do tipo. Eu simplesmente estou aqui e pedi licença do local. Mas ele me contou assim, Ulisses, cara, uma vez eu entrei no terreiro, mano. Você não tem noção. Eu vi, eu vi com os meus olhos uma garrafa de pinga descer, assim, ó. Secar, velho. Secar. Secar, mano. Eu vi. Ele contou para mim. Eu vi. Naquele tempo eu não imaginava que eu estaria entrando nesse mundo aqui. E eu já estava nesse mundo sendo lapidado, cara. Vocês não têm noção. Mas, enfim, mostrando aqui para vocês todo este lado aqui. Opa. Ih, rapaz, começou a mexer folha, assim, tem algo encostando aqui. Que odor horrível. Me desculpa aí, pessoal. Meu Deus do céu. Você está louco. Cara, algo encostou ali, velho. Você é louco, mano. Algo encostou ali, pessoal. Balançou as árvores perto de mim, bicho. As folhas balançou. Rapaz do céu. Aqui tem mais, ó. Tem mais ali, ó. Rapaz, o que é isso, mano? O bagulho começou a me afetar ali, hein? Algo começou a me afetar ali. Olha como parou, ó. Olha como parou, ó. O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês, ó. Olha enrugando, ó. Olha enrugando, olha enrugando. Olha os dois braços enrugando, ó. Olha enrugando, ó. Rapaz, eu vou falar para vocês. Olha aqui, ó. Parado, ó. Parado, ó. Parado, ó. Parado, ó. Mas na hora que eu estava ali, aquilo começou a mexer tudo, cara. Hã? O que eu falei para vocês na hora que eu estava ali, ó. O negócio... Algo ali começou, cara. Veio assim em mim de uma forma, cara. Vocês desculpam o que aconteceu ali agora. Não, não, não. Não teve como segurar, velho. Mas me afetou de uma forma. Quem é que está aqui? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo aqui, espírito. Pois eu sei que minha presença, vós estáis vendo. Eu não estou aqui para confrontar. Estou fazendo uma filmagem. Olha lá, olha lá, olha lá. O jeito que mexeu lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Rapaz, é impressionante ou não é? É impressionante o contato aqui no lugar ou não é? Eu falo para vocês, pessoal. É impressionante ou não é? Cara. É o que eu digo. Por mais que eu não tenha pego algo aqui tão brusco, algo veio e tentou atacar o meu chakras ali de princípio. Pois a energia que foi tocada nas folhas... Eu estou num lugar assim, cara. Isso já foi mostrado para vocês em Invocação do Mal. Já aconteceu em outros lugares. Cara, veio assim nas folhas. Que foi impressionante. Vou mostrar aqui para vocês. Olha as folhas. Olha as folhas. Começou de novo. Começou de novo. Olha isso. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui, Espírito. E surge deste abismo onde habita. Apareça aqui para mim, Espírito. O meu nome é Ulisses Deadline. Interaja neste momento. Quem é que está aqui próximo a mim? Quem está aqui próximo a mim? Talvez venha passar um carro agora nessa hora aqui, pessoal. Certo? É um lugar que é uma encruzilhada onde passa muitos carros. Isso atrapalha bastante a comunicação. Fica difícil também a comunicação. Se comunique comigo aqui, Espírito. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Interaja comigo neste momento. Um... ... ... ... O que é isso? Através da minha luz Vós estarás interagindo comigo neste momento É isso Quem é que está aqui? Quem está aqui? Opa, 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 opa Tem algo próximo O odor que eu senti lá veio aqui próximo, pessoal O mesmo odor que eu senti lá veio aqui próximo O mesmo odor que eu senti lá Veio aqui, ó Quem é que está aqui próximo? Cara, o que é isso, velho? Ixi do céu, o que é isso? Tem algo aqui próximo O odor está muito forte, pessoal O odor está muito forte aqui neste lugar Cara, o que é isso, velho? Ixi do céu, o que é isso? Tem algo aqui próximo O odor está muito forte, pessoal O odor está muito forte aqui neste lugar Cara, cara, o que é isso, velho? Ixi do céu, o que é isso? Ixi do céu, o que é isso? Tem algo aqui próximo O odor está muito forte, pessoal O odor está muito forte aqui neste lugar Cara, o que é isso, velho? Ixi do céu, o que é isso? Tem algo aqui próximo O odor está muito forte, pessoal O odor está muito forte aqui neste lugar Opa, 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 opa Tem algo próximo aqui, pessoal Eu tenho certeza, cara Mas quem está aqui próximo a mim? Eu sei que vós está interagindo aqui, espírito Opa, opa, o que é isso? Minha nossa Cara, é impressionante ou não é? Olha isso Rapaz, que coisa obscura Olha isso, pessoal Cara, é obscuro ou não é o que houve ali? Rapaz, você está ficando louco, mano Dá uma olhada nisso Eu estou com o meu couro inteiro arrepiado aqui, velho Cara, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara Olha isso Cara, é o repilante ou não é? Olha isso, cara Minha nossa Dá uma olhada Dá uma olhada na garrafa, cara Dá uma olhada na garrafa, cara Olha isso, pessoal Cara do céu Opa, dá uma olhada naquilo Dá uma olhada naquilo, cara É impressionante ou não é? Olha aquilo Olha aquilo, cara É impressionante ou não é? Quem está aqui próximo a mim, espírito? Eu sei que vós está me ouvindo Cara do céu Minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso, cara Rapaz Cara, olha isso, mano Dá uma olhada nisso Rapaz, o que é isso? Minha nossa Minha tua Link Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha luminosa O que é isso? O que é isso? Olha isso Minha nossa Cara do céu É impressionante ou não é? Você é louco, velho? Quem é que está interagindo comigo dessa forma? Cara, é impressionante ou não é? A energia aqui do local Você é louco? Minha nossa Olha isso É impressionante? Eu falo pra vocês, cara É impressionante ou não é? É louco? Eu tô finalizando aqui O que, pessoal? Eu faço o que eu vou Mais pra mim, Dio? Você é louco? Até a próxima Mais uma memória Sobrenatural Eu peço que nada me acompanhe Música 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 Música